Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Deixa eu ajeitar o fone aqui, como é que vocês estão? Ainda produzindo conteúdo nessa sexta-feira, antes do nosso final de semana de folga, já que o furacão não joga por causa da data FIFA, vamos dar uma relaxada, vamos agora guardar energias pelo que vem pela frente, né? Eu espero que seja um final de ano de muitas emoções, mas muitas emoções positivas, porque querendo ou não, o Atlético ainda está vivo nas Copas. Eu entendo o torcedor que escuta eu falando isso e fala, putz, Tiago, como é que você consegue pensar em possibilidade de título nas Copas com a nossa situação no Campeonato Brasileiro? É óbvio que a prioridade é a situação no Campeonato Brasileiro, né? Acho que isso aí ninguém tem dúvida que, assim, antes de qualquer garantia que a gente vai ter uma reta final de Campeonato Brasileiro tranquilo, vai ser impossível ver o Atlético focado nas Copas e não achar uma irresponsabilidade. Só que a gente agora está chegando em setembro, né? A gente já está em setembro, no caso, e a gente, pô, não viveu o ano que a gente imaginava, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. E rola muito do, pô, Tiago, você superestimou esse time. Ah, Tiago, o time de 2024 foi um time muito superestimado. Ah, a gente acreditou que esses caras iam dar uma resposta que eles acabaram não dando. E eu acho interessante a gente vir para esse debate em relação a foi superestimado ou não foi superestimado o time do Atlético. E eu acho que o primeiro ponto para a gente entender é que se a gente chegar à conclusão que o time do Atlético foi superestimado, eu não acho que seja um crime, tá? Porque se você for parar para pensar, a gente vem de uma temporada onde faltou elenco, a gente vem de uma temporada onde faltou perna na reta final e tudo mais, e a gente começa a temporada contratando bem, cara. Eu ainda não consigo olhar para a janela que a gente fez no início do ano e falar que foi uma janela ruim. Trazer o Matheus Gamarra, pô, no cenário que ele estava incluso ali no Olímpia, trazer o Leo Godoy, trazer o Mastriani, trazer o Filipinho, até mesmo o Romeu Benítez, eram todos jogadores que faziam sentido em relação às fragilidades que o Atlético tinha no seu elenco. As posições carentes que o Atlético tinha no seu elenco. Se você vier me questionar o impacto que esses reforços causaram, eu acho que aí a gente pode debater. Eu acho que realmente o Atlético não conseguiu tirar o melhor desses reforços. Eu acho que esses reforços também não encontraram o melhor cenário possível no Atlético. Eu não consigo desistir ainda do Leo Godoy, do Gamarra, do Mastriani, do Filipinho. Eu acho que principalmente se a gente tiver uma manutenção de trabalho para 2025, eu ainda tenho a expectativa que todos possam render. Mas eu também tenho certeza absoluta que até agora foram contratações decepcionantes. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Todas, tá? Até o Mastriani, até o Gamarra. Todas. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente entender que a gente não supervalorizou foi, assim, entender o contexto que esses reforços chegaram. Entender também que esses reforços ainda têm muito a oferecer ou ofereceram muito menos do que eles vinham oferecendo. Outro ponto que eu acho muito importante da gente entender em relação ao fato do Atlético ser supervalorizado ou não ter sido supervalorizado, enfim. Eu acho que o Atlético, ele sempre conta com um ponto muito importante, que é a capacidade que o clube tem de desenvolver o jogador e desenvolver o coletivo. O Atlético, ele sabe que peça por peça, dificilmente ele vai conseguir competir com os melhores do Brasil. E ele sabe que quando ele conseguiu competir, sendo bicampeão sul-americano, campeão da Copa do Brasil, vice da Libertadores, não foi porque o Atlético tinha um super time. Foi porque o Atlético conseguiu desenvolver os jogadores. Foi porque o Atlético conseguiu fazer com que esses jogadores se sentissem bem. Foi porque o Atlético conseguiu encontrar talento onde os outros times não encontraram. Então, no final das contas, a impressão que eu tenho é que esse ano a gente não conseguiu fazer o que o Atlético precisa fazer para competir, que é exatamente isso. Primeiro de tudo, desenvolver um coletivo forte. E segundo, desenvolver as individualidades. Óbvio que as individualidades, elas tiveram algum bom momento. Mas, para mim, a impressão que eu tenho é que essas individualidades, elas ainda têm um gap até o seu teto muito grande. E eu acho que muito dessas individualidades não terem alcançado o nível que a gente imaginava, é também por um cenário que os técnicos, eles acabaram indo muito mal. Os técnicos, eles não tiveram nenhum momento assim que, pô, a gente olha e a gente vê que esses caras, eles conseguiram tirar o máximo do Atlético. Eu acho que o que está mais próximo disso é o nosso técnico atual, mas ele também já pega o Atlético num momento complicado. Então, é outro ponto que a gente contava com esses jogadores evoluindo. A gente contava com esses jogadores crescendo porque o Atlético, ele tem muito da onde tirar. O Zapeli, a impressão que eu tenho, é que o Zapeli, ele pode entregar muito mais. Um João Cruz, eu acho que pode entregar muito mais. Um Christian, eu acho que pode entregar muito mais. Esquivel, Mastriani, Gamarra, Leo Godoy. Então, a gente fica com esse potencial reprimido que a gente lamenta, que a gente não sabe se o pô não aconteceu por causa dos jogadores, do treinador, enfim. A gente sabe que não aconteceu. E eu acho que isso acaba gerando essa impressão de time superestimado e tudo mais. E acho importante a gente dizer o seguinte. A realidade que o Atlético vive, hoje ela não é uma realidade igual a dos outros clubes. Então, se você olha para o Atlético com o olhar que você tem para o Flamengo, com o olhar que você tem para o Botafogo, com o olhar que você tem para o Palmeiras, é natural que você se decepcione. O Atlético, ele é um clube que ele ainda, primeiro, anda com as próprias pernas. Tá? É importante demais dizer isso. Porque o Atlético ainda é um clube que anda com as próprias pernas. E, segundo, o Atlético, ele é um clube que ele ainda não tem a capacidade de brigar pelas mesmas finanças que os outros times têm. Então, desenvolver, encontrar talentos e não se comparar, eu acho que é o primeiro ponto para a gente não se decepcionar com o material humano que o Atlético tem. O material humano que o Atlético tem, querendo ou não, tá botando o Atlético entre os oito melhores da Sul-Americana, entre os oito melhores da Copa do Brasil, e ainda tem o potencial de evoluir. Então, assim, dá para dizer que o que a gente imaginava no começo da temporada, que era um Atlético brigando por títulos, ainda é uma possibilidade real para 2024. Óbvio que a situação do Campeonato Brasileiro é preocupante e ela precisa ser prioridade, mas é uma realidade. Se o Atlético engrena dois, três jogos de Copa Sul-Americana, ele já vai estar basicamente na final, sabe? Se o Atlético consegue passar do Vasco e depois, provavelmente, confronto contra o Galo, na Copa do Brasil, passa e já está na final. Então, a impressão que dá é que o elenco do Atlético, mesmo com muitas dificuldades, ele chega próximo do que ele poderia entregar num cenário ideal. Ele chega próximo do que ele poderia entregar num cenário perfeito. Só que foram muitos percalços, foram muitos erros ao longo do ano e faltou para a gente tirar mais desse time. Faltou para a gente conseguir potencializar mais esse equipe. Mas, de qualquer maneira, eu acho que trabalhando bem até o final do ano, quem sabe a gente não pode sorrir. Mas, respondendo, o Atlético de 24 foi superestimado ou não? Não acho. Mas também acho que não foi potencializado o suficiente para a gente tirar o melhor desse equipe. Valeu, pessoal. Tamo junto a mais.